Renan, a gente acabou de passar no Burger King, né? Ai, mas eles não vão dar um review? Meu Deus do céu, a gente pegou o meu braço inteiro. Sério? Não, mano, do santo. Com carinho. Eu falei, Renan, acabamos de passar. Rapaziada, a gente acabou de passar pelo Burger King. Ai, que fome. Eu também tô, Renan. Seguinte... Mas não vai voltar? Não, pode sim. Não, volta. Ah, não vou voltar mais não, velho. Ah, volta. Rapidinho. É o caminho contrário onde a gente tava indo. Não, mas é rapidinho. É só você voltar na outra quadra. Rapidex. Só comeu um tormentinho. Você gosta, né? Aham. Mas você tá gordo desse jeito. É, não queria falar não, mas você não tá magro não, tá? Coitado, velho. Ah, cortado meu inteiro aí, ó. Eu tenho pra cortar. Tem 60kg, mano. Aonde? Cada perna, essas folhas. Volta aí, você tá indo pra frente muito, mano. Não dá pra voltar aqui? Você quer que eu volte com um sinal? Olha lá, essa placa lá. Proibido. Não, mas lá, gente, já passou não. Proibido voltar pro Burger King, aquela placa lá. Hahaha. Bota, não. Só um sorvetinho. Só um sorvetinho. Você não comeu ontem? Não, mas só foi ontem, né? Hoje. Vai, Renan. Só um sorvete. Você vai comprar o que pra mim, então? Aham? Você vai comprar o que pra mim? Não, eu posso comprar uma coisa pra você? Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Vou até ligar a luz aqui, ó. Deixa eu ver se ficou bonitão. Ficou bonitão? Ficou bonitão? Ó, seguinte. Vou falar uma coisa pra vocês aqui agora. O Renan, ele comprou iFood no meu cartão. Eu não queria jogar na cara. Não queria falar que você... Ah, mas comeu, né? Mas comeu, né? Não, peraí, calma aí. Eu não queria falar que você pegou o meu cartão, o meu celular, que tá cadastrado o meu cartão. Você usou a senha do seu celular? Usou a senha do meu celular pra comprar. Tiago sabia a senha do seu celular? Deixa eu parar de falar. Aham. Ó, ele pegou o meu celular, rapaziada. Entrou no meu iFood e comprou cinco lanches. Um era pra mim. E quatro era pras pessoas que estavam em casa, ou seja... Ah, não lembro se era cinco também. Foi uma quantidade boa. Foi quatro ou cinco. Ó, vou voltar então. Já que tá chorando mais, ó. Ihuuu, ganhei no Pitca Lodge. É, joguei. Agora é o melhor de tudo. Vai pagar pra mim. Ah, não vou. Não. Não vai? Não. Não. Tá bom. Todo mundo de máscara, né? É, tá mudando de assunto, né? É, não. Você vai pagar. Seguinte, rapaziada. O que eu tenho que pagar? Então, seria bom se você pagasse, né? Porque eu já paguei. Sem eu querer. Ah, mas então você não sabia. É, isso foi legal, né? É, tá bom então. Deixa eu ser comigo. Um dia... Eu vou pagar um lanchinho. A vingança nunca é plena. Paga coca e... Paga dívida, envenena. Não sei também é essa. Não, boa. Vamos pagar um lanchinho. A vingança não quer plena. Paga o lanche e... Envenena. Engorda. Bom, então a piada que eu tentei fazer foi muito ruim. Léo, 2020. Léo, 2020. Paga o lanche e a coca e envenena. Mano, só tem iFood na rua. Mas eu quero ir lá no drive-thru do Burger King. Comer o maior lanche. Não, não, não. Vou pagar um lanche sem mais não. Só um lanchinho. Pega uma meta. É um sorvetinho. Não, mas aquele dia eu comprei o lanche para... 14 reais o lanche que eu comprei. Pode ser. Um de 14. Só que eu comprei 5. Mas você gastou, hein? Eu lembro. A gente tá chegando aqui e eu vou pegar só um sorvetinho. Pode ser? Sorvetinhozinho. Pode ser. Pode ser. Não, tá bom. Sorvetinho é um lanche. É. Eu também quero um lanche. Ih, tá. Chegamos aqui no drive-thru. É bonito, né? Burger King é lindo demais. Nossa, tá caro, hein, as coisas, hein? Não, não tá não. Fica quieto aí. Subiu o preço? Não, não subiu nada, não. Eu vou pagar? Eu vou tirar a foda Thumb. Eu quero Mega Stack. E eu vou querer o maior. Mega Stack. Daquele grandão ali, ó. Três Burger King. Quer tirar Thumb? Então vai lá. Tô cara atrás. Renan, vou tirar a foda Thumb e já voltar rapidinho. Rapaziada, falei que vou tirar a foda Thumb pro Renan, mas é mentira. Eu vou tentar comprar mais coisa no cartão do Renan agora, tá ligado? Na hora que ele for pedir, eu vou vir pro lado de fora e vou tentar falar com a mulher que vende a comida. Porque, ó, o carro do Renan tá aqui e aonde pede lá na frente. Eu vou lá na frente agora e vou falar que eu quero mais coisa. Na hora que o Renan for pagar, ele vai, tipo, me surpreender com o valor que ele pediu, entendeu? Então, mano, vai ser uma mega vingança do que o Renan fez pra mim, tá ligado? Mano, vocês vão ver. Renan, já tirei a foto da Thumb. Eu quero um mega stack 2. Mega stack 2? É, eles vão dizer. Eu peço lá pra você. Pera aí, ó. Oi, moço. Boa tarde, faço pedido? Oi, eu vou querer um mega stacker. Qual vai ser o lanche? É... A foda que eu rodei, o cheddar. Pode ser um cheddar. Quantas carnes? Vou querer com duas carnes. E a bebida? Vou querer uma Pepsi sem gelo. Seria só isso. Oi? Seria só isso? Não, eu vou querer... Agora um montão de lanche, moço. Pode ir lá. Eu vou querer um rodeio 3.0. Eu vou querer um do dia. E eu vou querer esse Big King. E eu vou querer esse long rodeio aqui, que tá aparecendo aqui também. Eu tô pedindo... Todos vão ser no combo? Oi? Todos no combo? Não, pode ser... É, todos no combo. Aí um mega rodeio seria com quantas carnes? Com duas. E eu vou querer... Em vez de... Troca a Pepsi por... Por... É... Baraná, soda, suquita... Não, por sorvete. Tem como? Aquele milkshake? Sim, seria do quê? Eu vou querer um de ovo maltine e o outro eu vou querer... Sem ovo maltine, só o branco. Aí vai ser um Big King e um... Oi? Só um lanche pra mim pra você. Hã? Não, tá. Oi? O Big King e o rodeio... O... Outro lanche vai ser qual? O... 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 Eu vou pegar um... O Big King e pego um Mega Stark. Qual vai ser o outro? Quantos eu vou pedir? Por enquanto três. Daí tem o Mega Stark e o que você vai colocar vai ser? Ah, pode... Pode ser qualquer um mesmo. Eu não sei qual que eu pego. Mega Stark pega esse... O rodeio. O rodeio mesmo? É. Só o lanche ou o combo? Pode ser o combo. Vai ser com milkshake? Hã? Milkshake também? Isso. Seria do que? Tem o Choco Triplo. Choco Triplo? Pode ser esse aí. Mais alguma coisa? Não. Eu acho que tá bom já. Seu nome? É... Leonardo. Quanto que deu? 118,60. É... É... Tá bom então, moço. Pode voltar pra próxima cabine, por favor? Tá bom. Obrigado, hein? Renan... Foi rápido demais, mano. Eu já comecei a perguntar um monte de bagulho, mano. CPF, nota, se queria... Porque... Ele tava com o vidro fechado. Você mancada? É a minha mãe, Ignatius. Ó... Vou falar uma coisa pra você. Mas eu vou ter que pagar? Ah, velho. Aquela vez é que... Mas você pegou... Pegou um... Não, eu peguei um mega sacro pra você. É o outro. Boa noite. Boa noite. Quanto? 118,60. Quanto? 118,60. Renan... Dois lanches? Não, foi só dois lanches. Pra pagar, a gente fica de boa. Eu peguei o maiorzão pra você, né? Você não queria? É dois lanches, Rosa? Um três lan... Quatro lanches. Não. É mim... Ela não sabe o que tá falando, Renan. É assim... É meu cartão. Tá no seu bolso. Não veio falar isso, não. Pelo amor de Deus. Cadê meu cartão? Ah, é mim. Vai. Qual é o seu débito? É débito. Quantos lanches foi? São três pombos e um lanche. Você é que pediu? Não. É que tava no cardápio, não. Ele não erra? Não. Ele não erra? Não, tá errado. Eu tô pagando aqui porque, coitado da moça, não tem nada a vida, né? Leo. Não. Por isso eu demoro um monte lá, né? Não, eu juro. Quais lanches tem? Três pombos e um lanche. E eu pedi até milkshake pra nós, Renan. Tem sorvete? Tem. Quanto? Três milkshakes. E aí também. Porigado. Ihuuu. Três milkshakes. É, Renanzinho. É moleque duro. Três milkshakes? Três milkshakes. Já dá pra tomar milkshakes até depois da manhã. Éee. Mas madeira eu pedir a pitar que faze uma pista aqui, uma rampa. Mano, você não vai ficar ... Ô, velho, vai se ferrar, mano. Não, era só um sorvetinho que eu queria. Só um, tem três milkshakes. Mas é que eu pedi o que eu queria Quatro combos, cinco lanches, três paçoca Ih, mano, veio bag stacker Veio triplo burger E veio cheddar Eu pedi mais cheddar Não, você vai gostar É, isso aí também Eu pedi um cheddar e um cheddar Dois eu pedi Não, sério, quando eu pedi os lanches lá, eu pedi um lanche de mal humilde, mano E daí? Você pediu no meu cartão 50 e poucos reais, você pode ir lá ver E aí, aqui deu quanto? 100 de... Nossa, meu, que shake Ah, vamos ligar essa luz aqui que eu quero enchargar Olha o tamanho da vela Meu amigo, não, dá um desse aí Ó, tem mais milkshake lá, pega lá Ah, tem como mandar nesse... No suporte É, por favor Aqui, ó, aqui Eu vou derrubar tudo no carro Não Obrigado Pegar o suporte, né, já que pagamos um monte Nossa, mano, na moral Nossa senhora, tem mais ou não? Só É, não, tá bom, tá top Deixa eu ver o que tem 50 lanches Em um Nossa, mano, amor Só pega aí logo, eu vou sair daqui, tem um carro pra trás Pera aí, Renan, vai cair Não, 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 não deu pra me ver as coisas não Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Obrigado Fazer o quê, né? Tem que agradecer, hein? Rapaziada, pedi bastante lanche aqui no Burger King Você vai pegar aí Ai, pegou Ai, 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 caiu os lanches Ai, viado Ah, mano Ah, não Ah, não, não, Renan, não Não, pera que tá caindo os lanches Eu quero as batatas Batata, mano Ah, Renan, não, eu vou pegar aqui, pera aí Dá uma segurada Não é que você não vai pegar Você vai ter que pegar Ah, mano, vou parar o sonomito aqui Para aqui no cantinho Não dá, o Léo, não dá pra confiar no Léo aí Não, não fala isso Ó, deixa eu abrir aqui Segura aqui Ih, Léo Não acredito que ele fez isso e comprou R$100 de Burger King, meu, coisa Caiu onde? Caiu tudo? Não Não, caiu não, caiu não Eu vim pela câmera agora Não, caiu não Não, caiu não Ah, Léo Não, não caiu não Ah, Léo Eu não tava olhando na telinha Eu não tava olhando na telinha Na colinha, na telinha tá pura batata, chão Opa, fala lá, chefe Não, corote não Nada de ideia Olha, fala real, mano Fala o seguinte, Tão, você quer um lanche? Agora eu vou poder tomar um gole Não, eu não quero um lanche Um gole não tem gole Quer um lanche? Falou, quase, sabe de graça É isso aí, mano Ah, é o lanche, tio Aí, ó, já é Aê Agradeço, irmão Você tá comando? Tamo Coroa, tem que ir embora, hein É, Deus me livre essa coroa de vírus aí Falou, mano É nóis, tamo junto Aí, Renan, você comprou um lanche pro cara Não, não, agora pelo menos pra quem é feliz Não, beleza, não tem problema Mas a batata não A batata eu recolhi Eu comi, já Ó, só baixar a mão aqui, ó Quentinho Não, gostosinho É, mas não vou pegar, tá no chão Bom, peguei os bagulho aqui Eu vou levar no colo Senão vai cair de novo Renan, já recolhi as batatas, demorou? Colocar aqui Vai cair as milkshakes Aí não tem como limpar mais Não, aí segurou Não, peraí que eu vou utilizar aqui Milkshake? Ah, olha o batu Pô, faltou um ano esse negócio também Eu já paguei R$500 aqui Acho que eu vou tomar um gole Esse negócio é gostoso Aí, perfeito Vamos partir? Carinha, ele queria um corotivírus Ele queria um corotinho, mano Ele queria... Ah, mas isso aqui não vai dar pra comer, não Isso aqui tem que comer com a colher Por quê? Cara, duro feito um... Mano, esse cimento Mano, o cara queria tomar um golinho Falei, quer um lanche? Ele, não, quero um corotinho Mano, não vem, mano Vamos pra casa, Renan Vamos subir Deixa eu derreter um pouquinho Chegou, mano Chegou, meninão Seguinte Não quero conversa Fala comigo, Renan Não quero conversa Fala comigo Mano Eu vou pegar Meus lanches, então Pega o milkshake pra nós Pegar, até paguei É Mano, eu já vim comendo no carro Renan Eu só tenho um aqui Ah, o Gui deve ter pegado Certeza que foi o Renato Ah, foi mesmo Eu vi ele passando comendo um lanche Lazareta Tem um milkshake, pai? Uma batata, um lanche? É, aproveita que eu tô pagando É Já comeu? Vou levar pros meninos lá fora Vamos lá, vamos lá Eu sou um bom amigo Não sou? Eu sou um bom também, né? Por quê? Porque eu paguei tudo Ah, mas você não queria ter pago, né? Eu que insisti Obrigado Vamos lá, vamos lá Quem quer lanche, todo comprou Deixa eu falar Deixa eu falar Ô, se liga só nisso aqui, rapaziada Aqui, ó, milkshake grátis, ó O lanche que sobrou aqui é meu Qualquer milkshake grátis? Hã? Olha os aíudos aqui, ó Qual que é o meu aqui, Leo? Qualquer um que você quiser, filho Você pagou todos Esse aqui é o meu lanche, hein? Lanche não tem não Sai, pega isso aqui, ó Não, ele comprou tudo Batata Pega uma batata Pega o meu saco Pega o meu saco Boa, hein? Mano, muito bom Era um monte de dinheiro Ô, o Renan Não, sai fora Que eu comprei um monte É Não, você tem dinheiro? Ó, eu dei lanche Se você pedir minha coca Eu vou te dar um beijo na boca Eu te dei uma coisa Obrigado Ô, você mancada Eu comprei lanche pra todo mundo Mas eu dei pro cara que precisava na rua, mano Ah, não Com menos uma hora É Era pra ter mais lanche Mas eu dei pro cara que precisava na rua, mano Ele pediu Ô, eu ofereci um lanche pro cara? De ideia, né? Aí o cara falou assim Quer lanche não? Quero corote? Eu pego um lanche, ele Tem corote não? Esse negócio de corote vírus Ele tem que passar logo, hein? Mano, tá da hora aqui, hein? Ô, o Renan pagou lanche pra todo mundo Vocês não estavam lá, mano Ah, pra que se interesse, mano Por quê? O Léo, ó, demora lá Conversando com a mulher do DreamTour Achei que ele tá danicinho da mulher É, você também? Só tem dois lanches Também Estamos vendo, né? Que foi pagar quanto? 150 Quanto? 120? É, um por aí Nossa, eu comi aquele lanche lá Então Apagou? Deixa eu tomar um pouquinho Pra você ir? Deixo, mas deixa eu tomar um pouco também Ô, Renan, você foi ligeirinho Só foi o tempo de eu trocar a bateria da cana Você já comeu o lanche? É, eu comeu o lancheiro Comeu, mano Eu tô culpado Eu ia só brincar com o cunho de dar uma mordida Comi o lanche inteiro, viado Nossa, que mordidona Mas tava com muita fome É, você tava com vontade Muita vontade É, você tava com vontade É feio de leite, mano Hum De vaca? De boi Tá gostoso, Renan? E o meu Mega Stacker? É isso aqui, ó É isso aí? Nossa Gostou? Vamos ver se é bom Eu que pedi pra você Eu comi um rodeio Deixa eu ver se é bom É, isso aí era o meu Eu queria o 3.0 Cheio de... Aí eu peguei o Big King agora Mano, mas é nervoso Eu vou comer agora Porque eu tô cheio de fome É porque eu dei pro cara lá um Mas você deu quantos lanches pro cara? Só um, né? Porque era grande O Renato pediu um O Renato pediu um É, o Renato comeu outro Então tá faltando três É mesmo Mas não é pra todo mundo É, era só pra bastante, gente Comprei lanche pros meus amigos É, eu te... Comprei vários lanches É, eu comprei vários lanches É, pra quem deu? É, pra quem deu? É É Quer um pedacinho? Eu divido com você Comido você não quer dividir Você quer um pedacinho? Tomar no cu, viu? Diz que do caralho Sabia que o Gui ia querer, velho Ah, mano, eu nem comi, velho Isso aí é oferecido por educação, ele pega Vai, viado, vai comer tudo lanche Comeu tudo, Gui Mano, você sempre tem... Mano, sem mancada Sempre, sempre existe um amigo Que come tudo lanche O Gui acho que na escola Sabe quem ele era? Aquele cara que vocês... Ele? Hum Abria a bala devagarzinho Pra ninguém escutar o barulho Mas quando eles escutavam O primeiro barulhinho Ele pedia, é certeza? Pedia Eu lambia o salgado Pra não ter dividido Nossa, Gui Eu era chato, hein? Não, você... Não é mais, não? Mano, eu vou comer O restante do meu lanche Para... Toma, mano Porque eu comi lanche Vamos, vamos Vamos mesmo? Sem mancada Eu comprei bastante lanche Olha o que eu vou comer Um pedacinho de lanche Mas tá bom, eu vou comer Bom, gente Sabendo aqui, ó Meu lanchinho Não, vai lá Fernãozinho Obrigado pelo lanche, Bate Você dominou Gostou do lanche? Nossa, você não comeu? Eu gostei, mano Gostou do lanche? Eu comprei pensando em você Comprei, gostei Comprei, gostei Comprei, gostei O clube, né? Vai gostar? Mano Pode deixar o vídeo aqui Se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Demorou Valeu, falou Fui Se inscreve no canal